A equipe da Ouvidoria da Assembleia Legislativa esteve nos setores administrativos da casa para tirar dúvidas e conversar com outros servidores sobre os serviços disponibilizados pelo órgão. A primeira parada foi no prédio da Superintendência Administrativa, que fica localizada no centro de Boa Vista. Ana foi abordada pela equipe e ficou atenta às explicações. Ela, que já conhecia os serviços do órgão, achou importante a ação. Como é a estrutura e o serviço que ele proporciona, tanto externo como interno. Então a gente realmente é de eficaz para a Assembleia Legislativa ter um setor desse ouvidoria. Depois de muita conversa, a equipe se direcionou à sede do Poder Legislativo. Esther parou um pouquinho do seu trabalho para dar atenção às explicações. Como nós somos em RH e enviamos essas mensagens, podemos dizer sempre vem aqui algum servidor e tal, e a gente pode estar falando para eles como procurar, como agir a ouvidoria. A função da ouvidoria é receber, examinar e encaminhar aos setores competentes da Assembleia Legislativa as reclamações ou representações de pessoas físicas e jurídicas a respeito de funcionamento dos serviços legislativos ou administrativos da casa. Nós focamos muito no ano passado no externo, de informar a população sobre a ouvidoria. E esse ano nós estamos dentro da casa para informar aos servidores que eles podem contar com a gente, que nós estamos aqui para receber os elogios, as manifestações, as denúncias, as reclamações, e que tudo é sigiloso. Quem precisar dos serviços da ouvidoria pode ter acesso de maneira presencial na Avenida Santos Dumont, número 1470, no bairro Aparecida, das 8 horas da manhã às 6 horas da noite. A instituição também funciona pelo telefone 98402 2474.